E é hora de Casarão da Moda, aqui no Feminíssima, não, e essas gurias aqui do Casarão da Moda, vocês são uma casa cheia, né? Ah, com certeza, Carmen, de surpresas, né? A impressão que a gente tem, gente, é que já conhece elas há muitos anos. Olha aqui, ó, até quem é que grudou. Sim. Quando eles grudam é porque... A gente já tá sentindo a vontade de estar em casa, né? Ah, com certeza. É isso aí, as gurias são cachorreiras como eu, então já tem uma identificação aí. Mas assim, ó, gente, hoje o Casarão da Moda, ó, trouxe isso aqui pra quebrar a banca, né? Quebrar a banca. Meu Deus, olha, vocês vão ficar apaixonados pelas roupas como eu. E as gurias vieram com uma proposta, assim, ó, de uma festa de São João X. Sim, a temática é isso aí, glamour, né? Mas ao mesmo tempo tá comemorando São João, né? Mas assim, ó, são peças que a gente usa a vida inteira. Eu vou levantar pra mostrar pra vocês e mostrar coisa por coisa. E hoje quero falar alguns preços. Tá ótimo, pode? Então tá, vamos lá. Pensem numa arara que dá pra gente dizer assim, ó, gurias, quero toda arara. Primeiro porque as peças são lindas. Segundo porque o preço mais caro dessa arara não chega a 300 reais. Mas eu vou começar aqui, ó, com os meus prediletos. Eu amei essa calça. Tu gostou, né, Carla? Eu me apaixonei por essa calça. Uma boa pantalona, estilosa. Toda a numeração, né? Toda a numeração. Quanto essa aqui, Angélia? 159. Gente, olhem o charme dessa pantalona, que tu usa inverno e verão. No verão tu coloca com uma regata, ou até, ó, a gente sugeriu pras meninas. Veio esse chemise, que claro, é um vestido, é no estilo desse que a Angélia que está usando, que tá incrível. É, esse tem gola. E que tu pode usar ele aberto também como uma terceira peça pra fazer conjunto com essa calça. Ah, fica lindo. Imagina tu colocar como que tu dissesse um cropped embaixo, fica lindo. Então assim, eu sugiro que quem leve essa calça, que leve esse. Com certeza. Porque daí tu tem vários conjuntos. Outra peça que a gente se apaixonou, e que é da marca própria, é essa camisa. Não, que camisa cheia. Ah, eu achei. Ela é desestruturada, né? É uma forte tendência, né? Não, e ela tá assim, ó. Ela tá fluida, leve. Como tu gosta, inclusive, né? Como eu amo. É, um toque bacana. Olha que linda, gente. Imagina com jeans. Tá linda, né? Falando em jeans. Vamos lá no jeans. Porque o casarão também tem jeans, e tem jeans lindos. Estilosa. Olha isso aqui, gente. Que é isso aqui. Um show, né? Linda, estilosa, uma wide leg. Bárbara. Não, e a lavagem dela. Uma lavagem linda, um destroyer, sutil, né? E sem esquecer a numeração, né? Que a minha tela é 58. Sim. Bárbara, show, né? Não, a gente tá encantado com o casarão da moda, porque o casarão da moda, ele contempla todas as mulheres. Essa aqui já é uma esquina. Isso, e também... Que também tá bárbara, a lavagem, super chique. É, uma escura que cai bem com tudo, né? É. Pode colocar com um terno. Até eu trouxe uma sugestão pra ti. Pode ser. Também um terno, uma blazer. Olha que beleza. Que é da básica mais também. Olha que chique. Olha que bem que fica. Não, esse blazer tá maravilhoso. Tá, que ficou bonito, né? Um botão... E essa bola alta também tá bárbara, né? Ah, gosto. Eu acho que deixa um... Não, olha que roupa chique. Bem chique. E não, e com uma roupa dessas, Angélica, tu vai no Happy Hour, tu vai trabalhar, tu vai a qualquer lugar, né? Com certeza. A qualquer lugar. Eu preciso mostrar pra vocês, eu necessito mostrar pra vocês esse parcar. Ai, lindo. E corilo também. Meu Deus, que peça linda. Mas tu vê a versatilidade desse parcar, né? Porque tu usa ele como um casaco, tu usa ele sozinho também como um vestido, e uma meia preta fechada, uma bota, fica bárbaro. Ou ele aberto, inclusive, na proposta que tu dissesse, com uma pantalona, uma calça tinta, ou colocar também com um cropped. Também fica lindo. Olha aqui. Não, perfeito. Vamos combinar, né? Me diz uma coisa, Angélica, essas peças que vocês têm no couro ecológico, eu falei até 300 reais. Mas aí não chega a 300. Não? Não. Quanto é que... Essa tá 289, eu acho 279. Meu Deus, gente. É a qualidade e o preço justo, como você me diz, né? Adoro. É bom a gente dizer isso. É, com certeza. Então, olha aqui o que é essa cargo. Que é mais uma peça também que fica super bacana pra gente usar. Bárbara? Fazer um conjunto, né? Fazer um conjunto com o parcar fica lindo também, né? Colocar um cropped e colou aqui. Uma outra peça pra gente morrer de amores é esse vestido. Que é um vestido casaco. É, um vestido casaco. Que também é uma peça bárbara, também na mesma faixa de preço. Os blusões que o casarão da moda também tem, uma qualidade. É, as bris não estão tocando, mas tu tá vendo o que é a qualidade, né? Ele é macio. Então, a gente, e eu acho que isso que é importante, Angélica, é a gente, justamente, pagar o preço justo por peças que tem aquela informação de moda, que vão ser bastante funcionais pra nós, mas que tem qualidade, né? Qualidade, com certeza. Aqui um vestido de tule, que pra aquela mais tradicional, ela pode fazer uma vibe mais tradicional, pra aquela mais arrojada, ela coloca com um coturno, uma peça mais pesada. Tu pode largar um tricôzão em cima, pode largar pra cá em cima. Um corino, transforma. Então, peças super usáveis. Gente, isso aqui é uma mostrinha do que tem no casarão da moda. E a gente quer convidar você a ir no casarão da moda. São duas lojas, uma na Bordini, esquina com a Cristóvão Colombo, outra em Canoas. Os endereços estão aqui no GC. Mas se você não tiver tempo de ir até a loja, assista as lives das gurias, que acontece toda semana, são três vezes por semana. Três, toda terça, quarta e quinta, a partir das 18 horas. Nós promovemos lives, as gurias adoram. Carme, é um momento assim, se tu não quer comprar agora, o que? Mas a gente já pode entrar. Exatamente. Não ia bacana, porque é uma maneira de tu ver tudo que tem na loja, sem precisar te deslocar. Pra aquelas que não tem tempo, que trabalham durante o dia. Então, as lives são perfeitas. Elas ficam gravadas também. Ficam gravadas. Exatamente. Que dá pra gente fazer pedidos por ali. Isso. E assim, hoje a Angélica veio com um presentinho pra vocês. É do Feminíssima? Viu no Feminíssima? Ganhou 10% de desconto. Isso. É só chegar no Casarão da Moda e dizer, eu assisti o programa e eu preciso dos 10% de desconto. Imagina, já é bom, o preço já tá justo, já vai encontrar muita coisa linda, né? Imagina o mimo só pra vocês. Adorei as escolhas de hoje, adorei a Sarara, poderia ficar toda com a Sarara, porque ela tá toda dentro do meu estilo. Ai, ficamos muito contentes. E é claro que a gente espera vocês lá. Vocês sabem que quando a gente coloca aqui no programa, é porque realmente a gente se identifica, gosta do produto e a gente sabe o quanto vocês confiam na nossa palavra. Então, Casarão da Moda, lá no topo pra nós.